Alô, fãs de esporte em todo o Brasil, seja muito bem-vindo a partir de agora, Libertadores da América ao vivo pra você na programação da ESPN e do Star Plus. A estreia do Flamengo no Maracanã, o primeiro jogo do Flamengo em casa. Alô, nação rubro-negra. Aí o Gabigol, grande artilheiro do Flamengo na história da Libertadores da América, Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele tá confirmado no time titular. Aí o vestiário do time visitante, Valdes, o Deportivo Nublense, o time do Chile, que também vive um momento na competição muito especial, né? Diferentemente do Flamengo, que tem muita tradição, o Flamengo é o atual campeão da América, tricampeão da Libertadores. Ah, pita o árbitro, bola rolando no Maraca, saída pro... Voltando no Léo Pereira, vem com ela Gerson, Gabigol, Gabigab, Gabigol, saiu na hora certa o goleiro, o Pérez, pra fazer a defesa. Grande lance do Flamengo, hein? Gabigol desabou ali dentro da grande área, ele bateu na frente e recebeu, e a leitura de... Ô, 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 o Pras aí é sua área, né? Aí é o seu pedaço. O Pérez foi fundamental pra antecipar a jogada. Bom lance do Mago Maia. Ayrton Lucas meteu uma caneta. Bola pra dentro da área, pra Gabigol. Começo da primeira etapa. Marinho, ele bate direto pro gol, desvio do Pedro. Gol! Do Flamengo! Abre o placar no Maraca, diante da sua torcida. A nação rubro-negra faz a festa no Maracanã. Pedro Camisa, número 9. Fica de joelhos, abre os braços, ergue a cabeça, agradece aos céus. Bola pra dentro da grande área, ele vem ali no meio dos zagueiros. Não sei nem se ele tocou na bola ali, hein? Ele sai pra... Gerson, bola longa pra deixar pra Gabigol. Aí o 10 do Flamengo toca na frente. Largadinha do Vidal. Gabigol, bateu em cima do Cerezo, ele ficou reclamando, querendo um pênalti. O árbitro mandou seguir o jogo. De colocar vários jogadores no campo de ataque, pressionando. É assim que ele gosta de jogar, ó. Botando todo mundo ali no abafa, com vários jogadores. E funcionou a pressão! Vem o time do Flamengo, Pedro! Espalma o goleiro Pérez, manda a bola pra fora! É uma blitz do Flamengo pra cima do time chileno. Bola rebatida pelo Salazar, caiu no pé direito do... Primeiro tempo, vem o Marinho, toma distância, lá vem ele de perna esquerda. Marinho, a bomba, bomba por cima do gol do Pérez. É tiro de meta, ESPN e Star Plus. O Flamengo são completamente distintas do time dele, mas que ele pediu pros jogadores aproveitarem muito esse momento pra carreira deles. E que o time do Nublense entrasse pra competir, não apenas pra participar. Essa é a expectativa do técnico. Pra fechar, vocês podem analisar que o Ayrton Lucas bem, recompõe, fecha a linha de 5 e o Marinho sempre fica um pouco mais atrás quebrando essa linha. Vidal, lá na frente pra Gabigol! Na hora certa apareceu o Salazar pra travar. Vidal, olha o desvio do Gerson na ponta dos dedos. O Pérez fez a defesa e mandou pra escanteio. Quase o segundo gol do time do Flamengo, Gerson aparecendo. É isso que o torcedor rubro-negro espera dele. De novo o Marinho. Ele sai da marcação, agora sim, de 3 dedos, levantamento. Olha aí a chance. Tava armando ali uma bike o Pedro, mas o árbitro já tá parando, pegando uma falta. O goleiro tá caindo. Um jogo tranquilo pra arbitragem por enquanto. E vem o Pedro. Na batida, Pedro é gol! Gol! Gol do Flamengo! Gol! Gol do Flamengo! Amassa a rubro-negra, faz a festa no Maracanã! Dois para o Flamengo! Zero para o Nublense! Tiago Maia dá o combate. Marinho, ele toca e deixa pro Pedro. Pedro sai da marcação, engatilha pro pé direito, manda sem chance. Olha o Santos ali, tentando evitar o escanteio, mas não conseguiu, né? A bola foi desviada, ele fez a defesa, quis aplicar a pegadinha do malandro, né Santos? Vem na bola Gerson, bota na frente. Olha o Pedro, pelo toque pra Cebolinha, Cebolinha, Cebolinha. Pediu, passou da linha da bola o Gabigol! E ele não foi fominha, o Everton, Cebolinha. Dava até pra ter chutado... Olha como ele vai embora. Vai desfilando o Wesley. Abre o jogo pelo lado esquerdo pro Everton, Cebolinha, os dois que acabaram de entrar. Cebolinha balança o corpo, sai do primeiro, deixa no Pedro. Pedro levanta, Cebolinha tenta, em cima dele a marcação. Fez a parede, Pedro vai passar, Cebolinha segurou. Briga por lá também o Everton, Ribeiro, Cebolinha... Pedro fica apenas cercando, a saída de jogo aqui pelo lado direito no Cerezo. Bola sobrou, ficou limpinha pra Gerson, Gerson carrega. Boa bola pra Cebolinha, Cebolinha pintou, puxou pro pé direito. Ele manda direto pra fora, ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Já levanta a cabeça, tentando mandar lá pra dentro da área. A tentativa de primeira, olha o Pedro chegando. A tentativa do Pedro, quase, quase um hat-trick do Pedro. A bola tá sentindo perfume, sentindo o cheiro do Pedro de longe. O Gabigol vai argumentar com o árbitro. Everton, Ribeiro lá pra área de novo, toque pra trás. A tentativa, Davi Luiz brigando pela bola. Reyes tava ali. Entraram. Olha essa bola alto, Ayrton Lucas, ele tentou... Pro Voste, recuperação ali por dentro. A tentativa de Everton Ribeiro. Gabigol no Pedro, contra-ataque do Flamengo. Quem sabe o terceiro gol agora. Pedro, pro Everton Ribeiro de pé direito. É gol, é gol, é gol. Gol, do Flamengo. Pra festa, pra nação rubro-negra no Maracanã e em todo o Brasil. 43 anos, ele anula o gol. Ele entende que houve falta do Everton Ribeiro.